Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é Lázaro. Lázaro, homem jovem, bem treinado, inteligente e conhecendo a região que está. Outro detalhe, quem garante que a imagem dessa foto é a de Lázaro hoje? Alguém se perguntou sobre há quanto tempo a foto foi tirada? Eu havia decidido não cair na vala comum e ser mais um a falar sobre o bandido da moda, mas eu não resisti. Cara, eu estou impressionado. Impressionado com a ingenuidade da nossa polícia, a inocência da nossa sociedade e o despreparo no geral para encarar um guerrilheiro. Lázaro está brincando de mocinho e bandido com a polícia e com a imprensa. Quem garante que exista só um Lázaro? Quem pode garantir que um homem nascido e criado numa região que conhece cada centímetro do lugar não tenha comparsas? Ele se sente de repente em risco com a chegada da polícia, polícia muito próxima, e liga para o comparsa que se faz ver do lado contrário que ele está. Lá vai a polícia atrás de outra pista falsa. Lembro que quando eu morava no Vale do Ribeira, em Registro, Estado de São Paulo, a população local falava sobre o Prats, que teve uma época escondido na Mata Atlântica. E eles debocham, eles brincam. Em determinados cercos, polícia atirava em polícia, se tornava vítima de fogo amigo, enquanto o cara estava passeando no centro de Jacopiranga. Na época eu achei meio estranho, mas hoje, com a idade e pelo mundo que já vivi e aprendi, não sei tudo, mas já sei, um bom eito. Eu vejo como é fácil quando um profissional encara amadores. Então vejam só, como funciona a brincadeira. Primeiro, você tem que conhecer a região. Lázaro conhece. Segundo, você tem que entender que ninguém é odiado por 100% das pessoas. E se o cara é da região, tem sim um, dois, três ou mais malucos que gostam dele e estão dispostos a ajudá-lo. Dito isso, é muito fácil. Marque sempre um grande círculo. O diâmetro que você escolhe depende do conhecimento diário. E crie pistas falsas. Não é complicado. Quer ver uma coisa? Chegue e deixe uma fogueira montada. Um resto de fogueira. Para a fumaça chamar a atenção. Cara, se você tem 400 homens da polícia te perseguindo, não vai criar fogo e fumaça. Então, deixe a fumaça ali e se desloque para o outro lado. Ou seja, a polícia toda vai chegar na fogueira. Enquanto você já está dando risada. Outra coisa. Essa história que fulano viu, beltrano viu, cicrano viu. Quando a gente está com medo, a gente vê muita coisa. E a polícia cerca um determinado perímetro e avisa a imprensa, a notícia. Aquele oba-oba para vender notícia. Está cercado. Não tem por onde sair. Mas quem garante que ele estava ali quando a polícia chegou? Lázaro precisa comer. O que ele faz? Ele invade uma propriedade. Ele come, se alimenta, toma banho, pega o que acha preciso e se mostra. Olha, esse balanço aqui eu vou mostrar a razão. Essa criatura aqui era minha companheira. Mas não para de perturbar. Dá licença, mocinha. Dá? Então, ele está na casa. Aí ele arruma um jeito que a notícia de que ele está na casa corra. O que ele faz? Imagine a saída da casa pelo lado esquerdo. Ele sai correndo para a esquerda e deixa um monte de rastro. Aí, simplesmente, faz a aproximação de avião quando vai aterrissar em uma pista. Ele vai, volta, entra para a esquerda novamente e retorna. Retorna por detrás da casa. A polícia, ao chegar, tem o testemunho que ele saiu no sentido retilíneo. E anda quilômetros à frente, enquanto ele deu a volta e está no lado contrário. Só que, para fazer tudo isso, o cara tem que saber qual a movimentação da polícia. Agora, vocês pensam que esse sujeito não está muito bem preparado, com vários celulares? Vocês acham que ele fez tudo de forma aleatória? Claro que não. Então, ele acompanha pela internet todos os movimentos da polícia. E a imprensa é seu grande aliado. Porque passa as notícias. Enquanto isso, ele sabe qual é o WhatsApp de contato. Aí, ele manda uma mensagem. Olha, o Lázaro está aqui na Zona Sul. A polícia toda vai para a Zona Sul, enquanto ele está na Zona Leste. Ele está brincando de gato e rato. E continuará assim, enquanto a polícia não acordar, enquanto a nossa sociedade não despertar. Chega de estar dando munição para esse cara andar. Primeiro, a polícia tem que cortar as suas informações. De que forma? Controlar a imprensa. Ninguém mais noticia nada. Chega. Chega de sensacionalismo. Chega. Segundo, voltar a década de 90, a comunicação também, por telefone. Só. Nada de WhatsApp. Deem um telefone para a sociedade ligar. Porque se tornará muito mais difícil o alarme falso ou a isca falsa. Tenham certeza. Ele sabe o que está fazendo. Ele está dando risada. Ele não está ferido como um noticiário. Ele está bem alimentado. Ele tem cada dia programado. Ele tem todas as informações. E é bem capaz de chegar de uma cidade e ir ao cinema, enquanto os policiais assustados no meio da mata estão um atirando no outro. Acorda. 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 Nós não estamos lidando com um bandido. Nós estamos lidando com um profissional profundo conhecedor de uma região e de táticas de guerrilhas. Para lidar com um guerrilha tem que ser especialista. que fique o alerta. Se não, nós vamos entrar em 2022 com o Lázaro dando risada e zombando da gente. A não ser que ele se canse e dê um jeito de ir embora. Porque ele tem várias formas de desaparecer. Pode até entrar em uma cidade, pegar um ônibus até um determinado local, depois pegar outro, outro, outro e sumir. Porque dinheiro ele tem também. Porque, pelo que eu saiba, a polícia não está monitorando rodoviárias. E muito menos pontos de ônibus regionais. Que já que ele não pode pegar um ônibus intermunicipal que exige identificação, é fácil. Ele pega os regionais e vai pulando de galho em galho. Porque nesses ônibus entra todo mundo. Andando em círculos, policiais seguem perseguindo sombras e informações falsas. Vive de seguir pistas plantadas. Ah, encontrar o sangue na mata ele está ferido. Um caçador tarimbado facilmente mataria um animal, por menor que seja, e esplagaria o sangue em local visível e depois enterraria a vítima. Então, em resumo, era isso. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, que já não assisto mais nada, não me impressiono com nada, quando dizem que ele está no lado sul e está no lado norte, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. Assunto encerrado e ponto final.